Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Eu sou o Dom Jeremias Steinmetz, arcebispo metropolitano de Londrina, no norte do estado do Paraná. Estou aqui para falar a você sobre a Palavra de Deus e partilhar com o Brasil as nossas reflexões. Depois de vários dias de reflexão sobre o 17º Plano da Ação Evangelizadora, em que nós podemos falar muitas coisas, refletir várias realidades da Arquidiocese de Londrina. Falamos do 16º Plano da Ação Evangelizadora, que motivou muito a pastoral, e ao mesmo tempo em que podemos refletir sobre o 14º Inter-Eclesial de Sébis, que aconteceu aqui em Londrina. Mas também das santas missões populares, que certamente foram um marco na história da evangelização da cultura urbana nessa cidade. Agora, nós podemos falar um pouquinho mais daquilo que também foi a grande motivação que foi encontrada para o 17º Plano da Ação Pastoral, que foram exatamente as cinco urgências. As cinco urgências, apenas recordando, a primeira grande urgência da ação evangelizadora é exatamente a igreja em estado permanente de missão. Portanto, fala da questão da missão, a necessidade da missão. A segunda grande urgência é a igreja e a iniciação à vida cristã. a serviço da iniciação à vida cristã, que trata da questão da catequese. Ninguém mais duvida de que a catequese precisa de novos modelos, precisa de uma nova prática, precisa de novas pedagogias. Mas também a terceira urgência, a igreja a serviço da palavra de Deus, certamente também nos motiva para ser catequetas de verdade nas nossas comunidades. A quarta urgência, como dissemos, a igreja comunidade de comunidades. Então, nos motiva para a construção de novas comunidades, construção de comunidades cada vez mais missionárias. E, por fim, a quinta urgência, a igreja a serviço da vida plena para todos. Tudo isso nós já estamos trabalhando e trabalharemos nos próximos anos. Mas já vem por aí uma nova motivação, que foi aquela que foi então vista, que foi refletida e anunciada pelos bispos na última Assembleia Geral, lá em Aparecida, em que nós nos decidimos por refazer as diretrizes e especialmente fazer com que as diretrizes apontassem cada vez mais para comunidades missionárias. Mais uma vez, é retomada a grande questão da cultura urbana, mas é retomada com ainda maior força é a questão da missionariedade. Portanto, na cultura urbana, nas nossas cidades, a saída para a evangelização é construirmos comunidades verdadeiramente missionárias. E para isso, então, certamente, as diretrizes têm as suas saídas. Mas as cinco urgências que não foram esquecidas, elas foram resumidas nos quatro pilares de uma casa, em que as diretrizes refletem e querem mostrar a igreja com jeito de casa. Jeito de casa que acolhe, jeito de casa onde tem o alimento, jeito de casa onde tem misericórdia, onde tem o amor de família. Cada casa tem pilares. Os pilares, exatamente, da missão, da palavra, da catequese, do pão, da caridade, da liturgia, fazem com que essa casa, igreja, essa casa, comunidade, seja cada vez mais forte. Talvez seja muito bonito, muito interessante, que agora, com essas novas diretrizes, nós possamos ainda dar um novo impulso para essa nova realidade da missão aqui em Londrina, a partir da ideia de casa misericordiosa, de casa acolhedora. muito obrigado a você, que participou mais uma vez desse programa, que participou conosco, que nos assistiu a você, a nossa benção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves